no vídeo de hoje vou levar vocês juntinhos comigo para fazer um tour aqui ó na h&m quem aí gosta dessa loja então já dá um tapinha nesse like se inscreva no canal e vem comigo vai viajar para o exterior quer economizar você precisa conhecer a nômade conta 100% digital feita para os brasileiros dólar turismo nunca mais abra sua conta nômade usando o nosso código vmt 20 você pode ganhar até 20 dólares economize até 10% em toda a sua viagem use o código vmt 20 então vamos lá pessoal vamos começar o nosso tour aqui na h&m tenho certeza que vocês vão amar conhecer essa loja olha só já na entrada eles colocaram os outfits já meio que para o outono inverno tá vendo olha que gracinha esse vestidinho aqui gente todo xadrezinho com bolso e olha essa saia amei essa sainha prensada gente olha que já tem até casaco nossa olha se sobretudo gente 64 99 mas é linda em ai não gente blusinha golinha alta não vou aguentar 17 99 gente essa aqui é uma loja ótima para vocês fazerem achadinho sabe coisa bonita e com preço acessível aqui nos estados unidos né que o preço que o dólar tá a gente tem que procurar bem saber o que vai comprar né aí ó 24 99 essa saia muito bonita então gente eu sempre aconselho vocês a irem nessas lojas de departamento né claro as mais baratas em assistir o canal já sabe que eu sempre tô falando ross burlington tj max mas se você vier para o shopping e querer querer comprar uma coisinha mais assim sofisticada diferente venham na h&m zara né forever 21 também vocês encontram várias coisinhas diferentes e bacana a lei 34 99 gente se vestido é muito bonito não sei se dá pra ver no vídeo mas ele é bem bem bonito mesmo isso aqui é uma blusa acho que uma blusa meio vestido olha olha que diferentona tecido gente muito bom 24 e 99 aqui também um ótimo lugar pra vocês encontrarem é blazer está quem gosta de blazer olha aí 34 99 forrado forrado gente isso é o legal olha ele esse aqui já é outro modelo a mesma cor porém outro modelo eu sei que já mais caro 49 99 mas é lindo e ele sempre tem aqui uma parte em promoção tá eu vou procurar com certeza vou mostrar pra vocês olha esse body olha este body cadê as meninas olha paixonei meninas 14 99 adoro assim ó se recorte quadrado olha outra blusinha branca que muito bonita por 12 99 deixa eu ver o que é isso aqui gente vestido que é um vestido transpassado preto 24 e 99 olha os casaquinhos já de frio está bem misturada as coisas vão encontrar o 29 em 99 olha aqui blusinha de manga na estação né ave adoro que colinha alta o meu xodó 14 99 não tá muito barato muito barato olha este aqui gente que coisa mais linda 49 99 dá uma olhada muito sobretudo em nossa esse aqui é pra ir pra nova york ó 74 e 99 ai que saia linda olha essa saia a gente com uma bota maravilhinda 29 99 olha tanto de calça já mas aqui pois alto alfaiataria xadrezinha tão bonita já né ó no inverno 34 99 também blazer preto igualzinho aquele que eu mostrei só que no preto 49 e 99 tem muita coisa aqui nessa loja gente vamos dar uma olhada olha vocês vão encontrar camisas tecido bem fininho tá que é bem fininho 24 99 olha esse aqui já casaquinho 12 frio mesmo 49 99 vou tentar mostrar um pouco de cada coisa pra você está bom olha a quantidade de calça que ó qualquer modelo 24 99 e aqui tem provador vocês podem entrar provar tem pois alto esse aqui é justinha e cos alto mas tem várias é tonalidade de jeans tem no preto eu amo essa loja sou suspeita a roupa que eu estou vestida hoje é daqui daqui a pouco vou mostrar pra vocês vão ver que gracinha eu comprei aqui na promoção então eu acho que vale a pena vocês entrarem e darem uma olhadinha já já nós vamos chegar ali na parte da promoção 34 99 olha essa camisa amarela olha que linda 29 99 também tem bermudas aqui 17 99 ai que bonita essa cor olha esse suéter 1999 muito bonita olha essa calça que gente olha essa calça eu amei essa calça 17 a não a não sei não vou ter que provar essa calça gente ela é linda e cos alto a muito barato né produção que me desculpa mas eu vou ter que provar essa calça aqui dá só uma olhada nesse sapato gente olha que sapato mais lindo 49 99 olha pra quem gosta de sapato mais baixinho tá um charme muito elegante esse outro aqui por 29 99 eu gostei também muito desse aqui ó sei que já é um meio termo por 34 99 tô achando que todos esses modelinhos aqui iam combinar certinho com o meu outfit de hoje que vocês acham dá só uma olhada comprei tudo aqui na hnm por isso que eu falo pra vocês que vale a pena vocês entrarem e procurarem principalmente na parte da promoção eu paguei 14 99 na parte de cima e 19 99 na parte de baixo e olha só combinou certinho com a minha bolsa queridinha da terry blake vocês conhecem essa marca só se você não conhece você está perdendo a gente dá uma olhada nos detalhes dessa bolsa olha esse fecho aqui gente você abre assim é muito elegante só são feitas na itália por artesãos com couro legítimo de altíssima qualidade gente o mesmo couro mesmo material utilizado por essas outras marcas de grifes famosos do mercado porém com preços bem mais acessíveis ó vem com uma alcinha que dá pra usar a transversal ou assim que eu acho muito chique e querem saber da novidade eles estão tendo uma promoção uma mega promoção no site deles em comemoração ao dia nacional da bolsa aqui nos estados unidos então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá conhecerem a marca e quem sabe não sair uma bolsinha de lá igual a minha e se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 16 quando já tiver acabado essa essa promoção não se preocupe porque tem um código especial para seguidor do canal e usando esse código na sua compra você vai ganhar 30 dólares de desconto automaticamente inclusive se você entrar agora durante a promoção que vai até o dia 16 e quiser encontrar alguma coisa que não esteja na promoção pode usar esse código e ganhar os seus 30 dólares legal né gostaram eu amo gente eu amo essa marca já tenho três bolsas de lá tenho certeza que vocês também vão amar olha o tanto de calça jeans aqui gente tudo coisa alta ó várias cores gente todas elas por 34 99 aqui essa aqui rasgadinha para quem gosta olha a jaqueta que bonita essa aqui linda a gente é linda uma conta essa jaqueta aqui 49 99 olha esse vestidinho eu amo vestidinho assim duas cores 17 99 tecido muito bom em muito bom muito bonito tem muita coisa bacana aqui gente tv além de roupas vocês também encontra acessórios o cinto olha a quantidade qualquer um por 1999 vai dando uma olhada olha esse aqui inclusive em 3 12 gente mais barato 12 99 olha essa sandalinha e sapatinho forrado de tecido 34 e 99 mas eu quero mostrar pra vocês que aqui tem uma parte gente olha tem a bota quanto será essa bota peraí aqui tem uma parte só de promoção falei pra vocês que eu comprei minha roupa lá nessa parte então vou levar vocês lá alta sem o preço patrícia aqui que eu faço eu gostar de alguma coisa que está sem o preço gente vai atrás do vendedor não tem outro jeito tem que atrás do vendedor tá mas é com certeza que tem gente que fala espanhol fala é vai te ajudar aqui se você não souber não tiver seguro palinho né com idioma inglês não se preocupem não se preocupe hoje em dia todas as lojas têm funcionário que fala fala espanhol e também muitas delas já tem funcionários que falam português gente tem muito brasileiro por aqui olha essa camisa que bonita por bonita em gente 27 99 aí olha essa saia sua apaixonada em animal print vocês gente gente maravilinda ai 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 gente quando vem filmar pra vocês aqui é difícil viu é difícil conseguir sair sem nada dessas lojas produção fica lá em casa até até tremendo olha essa saia sua saia que é minha cara ai gente está escrito meu nome algum lugar dessa saia 34 99 tadinho da minha produção né se eu comprasse gente tudo que eu gosto tem que falar a verdade pra vocês eu já estava falida já tinha voltado para o brasil certeza olha essa parte aqui ó toda de promoção tá vendo olha que tem coisa de 6 e 99 tô falando e tem numeração grande não é só pequena não é que o número grande o número 18 vocês terem noção que o meu número é o número 8 olha a quantidade de shorts aqui por 6 e 99 tem jeans também ó falar negócio é que você tem que achar que já ver menorzinho ai que gracinha é a sua numeração amei isso aqui é de linho que short linda gente por sei o custava 17 99 está por 6 e 99 aqui nessa parte 10 e 99 olha essa sainha por 10 e 99 gente olha olha aqui o vento é montão vocês têm que olhar tô falando pra vocês que eu comprei aqui ó olha aqui calça jeans por 10 e 99 olha a quantidade você só tem que dar sorte de achar uma que você goste e na sua numeração essa que ainda tá mais barata 7 99 é um número grande o número 18 olha essa cor que linda esse aqui é o número 14 só que essa tá mais cara olha isso tem branca rock 10 dólares essa branca aí tem assim olha essa calça social gente tem olha essa outra essa outra com bolso sim aquele bolso na lateral ó bem diferente né também tem preta olha isso aqui é pra gestante né quando tem essa aqui ó essa parte olha só laser 25 99 deixa eu ver aqui desse lado muita coisa de frio tô entendendo 24 e 99 essa parte aqui não é a promoção promoção é só ali mas enfim vou lá com vocês deixa eu ver essa camisa que eu achei bonita já estamos aqui ai que linda olha só nossa super leve o tecido gente ó seda linda 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 por 17 99 que a gente acha muita coisa com preço bom olha olha outra bonitona que já gostei que também não tá na promoção é um vestido lá 27 99 ela aqui olha que linda e sabe o que eu gosto aqui da da etnm da zara elas têm um acabamento é diferenciado né gente é um vestido isso aqui lindo 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 olha aqui outro vestidinho ó 34 e 99 olha olha outro ali atrás lá que bonita essa estampa aqui também 27 99 aqui nas calças de 10 e 99 olha só essa cor gosto bastante eu tenho uma calça dessa cor muito bonita né vão ver que é mais que a gente acha que olha que a gente acha tem coisa de 5 dólares top né tem que ver se a pessoa gosta de top assim ó eu não tô podendo mas se eu pudesse olha esse daqui que lindo olha essa cor desse top aqui de amarrar 5 dólares não tô acreditando mas aqui é 13 blusinha soltinha deixa eu ver essa outra que já gostei gente adorei essa blusinha aqui ó a linha alta preçada essa aqui tá com 30 dólares aqui essa aqui colocar um lugar diferente vamos ver que que é isso aqui ai adoro essas coisas de frio para colocar com outra por baixo deixa eu ver olha esse aqui gente que diferente olha só 24 99 tá fazendo o que aqui não 1999 mas mesmo assim não tá com a plaquinha vermelha aqui tá tudo com a plaquinha 12 99 que acontece às vezes as pessoas tiram né do lugar entendeu coloca no lugar errado aí já viu olha só que elegante olha gente acabamento quando eu comprei a minha eu peguei ela lá atrás eu vou lá com vocês pra ver se lá ainda tem mais promoção vamos lá e aqui gente tem a parte dos meninos também ali do outro lado vou passar por ali a gente sai lá do outro lado tá que os meninos também merece né olha essa elegância aqui gente do céu 64 dólares que tem a saia também para tudo nisso aqui quanto essa saia 34 99 a parte masculina o que bonito tem camisas assim é tão linda vamos ver quanto essas camisas 34 99 vários modelos aqui de diferentes assim a estampa olha essa que é mais quente só bem mais quente gente 49 99 sobretudo aqui masculino sobretudo assim um casacão né cadê o preço dele em algum lugar deixa achar onde é que tem mais olha que tudo isso aqui é masculino olha esse aqui parece sherlock holmes não parece 69 99 e olha ali menino que elegância que vocês vão ficar em 99 ó sabe que eu vi aqui também eu vi calça com a masculina xadrez só que bonita olha esse aqui aí acho tão elegante 34 e 50 meninos tem dessa cor tem assim mais clarinha e tem assim ó mais escura ó que linda 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 olha só na parte masculina em que merecendo tapinha no like menino cadê os seguidores a força masculina do canal ó camisa social o meu preço 24 99 olha o tanto de calça jeans aqui menino só olha tanto não é jeans gente é de sarja que fala acho que de farja é olha que linda essa cor por 34 99 tudo isso aí olha essa jaqueta aqui olha que maravilha linda 74 e 99 mas é muito linda né calça assim ó que eu sei que os meninos gostam linda saque de linha vamos ver cheio linda 29 99 vamos lá mais coisas aqui em coisinha mais em conta o 1499 moletom é de cor única não é por 5 cor não é cor única também tem a parte de promoção dos meninos olha tudo que tiver aqui tá na promoção vamos ver um moletom branco 10 e 99 camisa camisa 12 99 ver sim quanto que tá uma ciência que de manga curta 8 99 barata em gente camiseta 17 e 99 vamos ver tem polo 17 99 13 e 99 que está tudo na promoção é bastante coisa aqui meninos pra vocês se divertirem tá olha esse moletom que bonita essa cor 24 99 aí aqui claro né gente que a parte feminina sempre é maior será porque não sei não sei porque a gente é que é porque a gente gosta de comprar mais olha tem coisas aqui por 14 99 olha essa calça aqui tecido bem fininha gente 29 99 olha só mais promoção aqui meninos aqui nessa parte cheia minha ó promoção a 10 99 e aí vocês têm que ir passando uma por uma pra ver se encontra alguma coisa que vocês gostam aqui entendeu é assim que é assim que é a vida de quem quer encontrar promoção tem que sair procurando não é olha tanto de sainha aqui que essas sainhas ganha manda tem várias 10 as tão linda chover 24 99 mas aqui está falando que está na promoção por 22 tem outras mais olha aqui várias ó várias cores e ali embaixo jeans que eu tô vendo por 12 e 99 a promoção ver se é promoção mesmo sem enganação 20 dólares chover que que é isso aqui que eu quero pegar o sono interessante só que xl ai aqueles blazes que são cortados pela metade não sei o nome quem sabe o nome fala eu acho eles lindo fosse meu número achei uma graça só que xl aí né já não dá xl fica muito grande pra mim então aqui muita calça lá 13 99 aí calça aqui também vai que eu acho uma calça parecida com a minha né olha essa que bonita 12 99 gente bonita olha jeans é da minha não tô vendo mas aqui não também não deu pra quem quis né todo mundo pega rapidão olha que macacão o que acontece macacão adoro acho lindo ó todo com botãozinho ai que lindo rasgadinho rasgadão né eu só não gosto rasgado é tipo jardineira sobre o preço 35 dólares e esse aqui amei já gostei ai meu deus minha cara gente do céu para tudo está no lugar errado 34 não tá com a etiqueta vermelha olha que lindo já vou ficar louca nisso aqui já tô vendo tudo deixar escondidinho aí só tô vendo ele aí essa calça aqui tá linda também ó combinando com aquele coletinho preto que número essa calça tomara que não seja meu número senhor número 12 graças a deus ai meu deus 8 dólares não porque que não foi meu número eu só acho coisa cara do meu número olha essa calça que eu ia levar se fosse meu número 8 ah não viu vou te falar tá vendo tô falando vocês vão quer tem que dar sorte de achar o número promoção a vida de promoção é essa né esse é o negócio mas enfim gente já tem o provador vocês podem entrar provar é vocês vão encontrar aqui moda mais despojada né vai agradar a família inteira a 17 e 99 e vocês vão encontrar é mais sério mas social zinha também muitos blazers olha saia jeans 1999 olha a quantidade gente olha essa super curta tá então é um lugar que vale a pena vocês entrarem se vocês derem sorte vocês vão pegar muita coisa boa nessa parte aqui da promoção falando pra vocês toda vez que eu venho no shopping eu venho nessa parte olhar porque é muita calça ó muita calça que eles colocam aqui e às vezes você não dá nada a hora que você entra ali pra provar a calça fica super bonita no corpo e você economizou um monte o tanto de blusinha top zinho né pra quem pode mostrar a barriguinha vai aproveitar então a gente ó precisão maravilhosos adoro blusa 5 essa decote gente 12 99 não para a promoção e não é cara tá vendo e aí gente que vocês acharam dessa loja tá gostaram de passear um pouquinho comigo aqui e ver um pouquinho das coisas que vão encontrar na hnm aqui de orlando fica no shopping mall et millennia o shopping mais luxuoso aqui da cidade tem certeza que vocês vão gostar entrem aqui vocês vão economizar bastante e pelo menos pra conhecer olha os cintos quantidade de cinta que você quer um outro lado tem vários eu mostrei aquela hora mas enfim tem a parte infantil que lá do outro lado tá tem óculos tem roupas aqui de de malhar ó vários top biquíni vocês encontram de tudo um pouco aqui bijuteria bom então venham aqui conhecer a promoção 3 dólares amanda nem viu isso vou chamar amanda que está passeando com o pai dela pra vim aqui dá uma olhada ela vai tirar ela adora anelzinho por 3 dólares fala sério barato né então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado de passear comigo por aqui se você gostou não sai daí sem deixar o seu like que é muito importante pra mim dá um tapinha no like se inscreva no canal beijo enorme no coração de cada um de vocês e vamos que vamos até o próximo vídeo tchau tchau